Fala galera, aqui Ken. Fala o Vagabes, manos, com mais um vídeo de Fortnite e vou mostrar como que você completa rapidinho a missão para você procurar livros sobre explosões. E se você quiser me ajudar também, né, se você colocar o código Vagabito na loja, ia tá dando uma força gigante aqui pro canal, tá? Enfim, manos, eu encontrei livros em todos esses três locais que estou mostrando no mapa, tá? Tem dois livros em cada local, né, todos eles ficam no canto direito do mapa e agora eu vou entrar no jogo e mostrar para vocês os locais exatos. Começando aqui pela Toca do Gato, vocês podem encontrar um livro, bem aqui, manos, na frente dessa lata aqui de lixo, tá? Como dá para ver esse livro aqui, né, com essa capa ali com um desenho de lhama, então bem aqui, né, mais ou menos no posto de gasolina e agora vindo aqui na construção principal, fica bem aqui na frente desse trailer, tá? Então como dá para ver, aqui tem outro livro para você, né, completar o desafio também. Aqui na doca desleixada, os dois livros ficam na frente dos lixões, tá? Olhem só, aqui é a entrada do local, um pouquinho aqui para o lado direito, vocês podem encontrar um latão laranja e um azul e aqui na frente do azul, né, tem esse livro, só você vir aqui coletar. Agora vem aqui para o lado direito, né, do local, vão ter vários containers por aqui e vocês podem encontrar um livro exatamente aqui, ó, na frente desse latão de lixo aqui. É só vir aqui, né, coletar também sem dificuldade nenhuma. E por fim, então, em Chaminé Chamoscantes, que é bem perto aqui também desse local, vocês podem encontrar dois livros, tá? Olhem só, na construção, né, principal, entrando aqui em Chaminé Chamoscantes, essa construção aqui, é só vocês entrarem por aqui e vocês dão de cara, ó, com o livro bem aqui do lado desse sofazinho e agora vindo aqui para o lado direito, nessa construção de número 3, vocês entram aqui por essa porta e aqui, manos, como dá para ver, vai ter outro livro, né, para você estar coletando também, beleza? Então tá aí, manos, é só você coletar os livros que eu acabei de mostrar que você completa o desafio muito tranquilo. Se você gostou do vídeo e de alguma forma te ajudou, deixa o likezão porque me ajuda muito, beleza? Então é isso, manos, valeu, falows e eu fui!